Muito recentemente, depois da pandemia em particular, alguns veículos começaram a discutir se seria conveniente continuar reproduzindo vídeos e falas negacionistas do presidente Bolsonaro com medo de que aquilo ajudasse, por exemplo, a disseminar fake news. Essa discussão ocorreu também dentro da Globo, da Folha e outros veículos. Você deve ter participado dessas discussões, você também faz parte do Conselho Editorial das Organizações Globo. Como você vê? Você acha que a imprensa deve, de alguma forma, peneirar, filtrar o que diz o presidente ou deve dar tudo no bruto? Eu acho que ao vivo não deve dar, não deve ter uma coisa tão aberta assim, porque ele realmente é imprevisível e você pode estar... Insuflando o povo contra o resultado das eleições. Então, eu acho isso. Agora, acho que... Acho também aquele cercadinho que tinha. Eu me lembro dessa discussão e eu fui a favor de não ter gente lá. Não ficar lá, porque você ficava lá para ser... Não é para ter informação, é para ser humilhado, ofendido pelo presidente. Isso não está no nosso contra-cheque. Não é para isso que a gente está lá. Mas eu acho que tem que ter um controle sobre ele, porque ele fala coisas inacreditáveis. Agora, à medida que ele fala, você tem que dar. Não tem jeito. Você não pode dar ao vivo, porque ele pode ser surpreendente demais. E quando você seleciona, você edita a palavra dele. Então, você pode evitar excessos, pode... Ou dar os excessos em tom crítico. Mas qual seria o risco do vivo? O ao vivo poderia colocar que tipo de coisa em risco? Poderia oferecer que tipo de perigo? Ele podia, ele pode perfeitamente ver que está ao vivo e insuflar o povo contra o repórter da televisão tal, do jornal tal. Ele pode perfeitamente jogar os seus seguidores que estão ali contra os jornalistas. É muito perigoso. Ele não tem... Se bem que o Lula também já fez isso várias vezes. O Lula citava o nome de jornalistas para os críticos. Eu fui dos menos citados, mas eu já fui citado em público, em comício do Lula. Isso não tem sentido nenhum, porque é uma maneira de você insuflar seus seguidores contra este ou aquele jornalista. E o Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro, ele acusa jornalistas, já me acusou, em público. Se você está ao vivo, aquela acusação já foi. Se você não está ao vivo, você pode controlar essa coisa, editar. Você vê que é uma maluquice total, você não publica. Essa coisa, eu acho que ele precisa ser editado, porque ele usa a televisão, os jornais, para fazer política e de uma maneira muito ofensiva, às vezes, contra pessoas específicas, contra empresas específicas. Eu acho que a gente nunca teve um caso assim, de todos os governos. Você citou o Lula, mas era um pouco menos, né? Nesse caso, eu fico pensando, né, Val, se a gente, ao editar, também não acaba meio que preservando, de alguma forma, a figura do Bolsonaro, porque 10 pessoas não têm acesso ao quão, por exemplo, sem limites ele é, né? É uma discussão um pouco nuançada, não acha? É, é difícil você definir um tom exato, né? Agora, é difícil você deixar uma pessoa dessas, usar os meios de comunicação ao seu bel prazer, né? É muito difícil. O negócio seguinte, se ele fosse uma pessoa normal, poderia falar, criticar e tal, mas ele não é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa que está permanentemente buscando o conflito para criar, e não é buscando conflito pelo conflito, é com um objetivo, o que ele quer é desacreditar as instituições democráticas, é desmoralizar as instituições democráticas, e se colocar como o grande salvador do povo, contra essas instituições democráticas, esse que é o perigo.